Pedimos licença Zambi, a Oxum e Emanjá Para abrir nossos trabalhos com a bandeira de Oxalá Pedimos licença Zambi, a Oxum e Emanjá Para abrir nossos trabalhos com a bandeira de Oxalá Sarava Ogum, Sarava Gunga Sarava Ogum, Sarava Gunga Sarava seus sete ondas, ele é rei, é orixá Sarava as almas, Sarava Conga Sarava as almas, Sarava Conga Pisa na linha de umbanda que eu quero ver Ogum, sete ondas Pisa na linha de umbanda que eu quero ver Ogum, beira-mar Pisa na linha de umbanda que eu quero ver Ogum Iara Ogum, me desceu Canjira de umbanda Ora pisa no reino Ogangira Tata de umbanda Ogangira Pedimos licença Zambi, a Oxum e Emanjá Para abrir nossos trabalhos com a bandeira de Oxalá Pedimos licença Zambi, a Oxum e Emanjá Para abrir nossos trabalhos com a bandeira de Oxalá Sarava Ogum, Sarava Gunga Sarava seus sete ondas, ele é rei, é orixá Sarava as almas, Sarava Conga Sarava as almas, Sarava Conga Pisa na linha de umbanda que eu quero ver Ogum, sete ondas Pisa na linha de umbanda que eu quero ver Ogum, beira-mar Pisa na linha de umbanda que eu quero ver Ogum, Iara Ogum, me desceu Canjira de umbanda Ora pisa no reino Ogangira Tata de umbanda Ogangira Pedimos licença Zambi, a Oxum e Emanjá Para abrir nossos trabalhos com a bandeira de Oxalá Pedimos licença Zambi, a Oxum e Emanjá Para abrir nossos trabalhos com a bandeira de Oxalá Sarava Ogum, Sarava Gunga Sarava Ogum, Sarava Conga Sarava seus sete ondas, ele é rei, é orixá Sarava as almas, Sarava Conga Sarava as almas, Sarava Conga Pisa na linha de umbanda que eu quero ver Ogum, sete ondas Pisa na linha de umbanda que eu quero ver Ogum, beira-mar Pisa na linha de umbanda que eu quero ver Ogum, Iara Ogum, me desceu Canjira de umbanda Ora pisa no reino Ogangira Ora pisa no reino Ogangira Ora pisa no reino Ogangira Tata de umbanda Ogangira Tata de umbanda Ogangira Pedimos licença Zambi, a Oxum e Emanjá Para abrir nossos trabalhos com a bandeira de Oxalá Pedimos licença Zambi, a Oxum e Emanjá Para abrir nossos trabalhos com a bandeira de Oxalá Sarava Ogum, Sarava Gonga Sarava Ogum, Sarava Gonga Sarava seus sete ondas, ele é rei, é orixá Sarava as almas, Sarava Conga Pisa na linha de umbanda que eu quero ver Ogum, sete ondas Pisa na linha de umbanda que eu quero ver Ogum, beira-mar Pisa na linha de umbanda que eu quero ver Ogum, Iara Ogum, me desceu Canjira de umbanda Tata de umbanda Ogangira Amém.